Nesta live ou neste vídeo, depende da hora que você esteja assistindo, eu vou te contar a verdade. Eu vou te provar por A mais B que toda narrativa que está sendo construída é mentirosa para você, motorista de aplicativo. Eu vou te provar por A mais B que o caldo grosso da narrativa e dos argumentos é tudo mentira. Eu quero te perguntar o seguinte, você que está me assistindo agora, você já é inscrito no canal? Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Aqui é cidadania na veia. Por que que eu resolvi falar? Eu só estou de olho aqui, só estou observando, na boa, estou observando. E aí, desde lá do início do ano passado, eu já cantei a pedra, que isso daqui é narrativa, tá? E que nenhum governo vai fazer algo que seja bom para você. Ele vai tentar te ferrar e tentar te usar para se aproveitar do que puder. Ai, Giovanni, que coisa mentirosa. Olha, a gente vai ter aposentadoria de um salário mínimo. Eu vou desconstruindo um por um aqui contigo, para você tirar as escamas e o tapa-ouvido aí. Você não está querendo ouvir. A verdade é que os motoristas, as motoristas de aplicativo, estão como se fosse numa bolha. Numa bolha ideológica. É que quem fala divergente é silenciado. Então, já vou te dizendo também, que eu não sei se esse vídeo aqui vai ficar. Porque como eu vou mostrar um trecho dessa reportagem aí, talvez eles consigam derrubar o vídeo. Mas, você que assistiu essa live vai conseguir compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas que você puder. Primeira coisa, me diga se você está ouvindo corretamente. Tá? Porque eu quero te esclarecer tudo. Fala para mim. Da pandemia para cá, que precisa de regulamentação, o governo enviou para o Congresso a primeira regulamentação da produção de motoristas de aplicativo. Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir direitinho? Me dá um ok aí. Primeira coisa. Porque aí eu continuo. Então, você vê que assim, olha, diante de tudo, o governo enviou para o Congresso a primeira regulamentação de motorista de aplicativo. Quando você pensa em regulamentação, toda vez que você pensar em regulamentação, você pensa o seguinte, de onde que o governo quer comer dinheiro? Você sabe que o governo Haddad já taxou até tua mãe. Até sua mãe ele já taxou, literalmente. Então, o negócio é arrecadar. E eles têm conseguido, tivemos aí mais de 100 bilhões de superávit e tal. Os caras estão bobando em arrecadação. Só que temos um nó aqui, chama-se Previdência Social. O cara acabou de dar reajuste de 3.71, vai desmotivar que novas pessoas façam parte do INSS. Então, já que as pessoas não farão parte do INSS voluntariamente, o que a gente faz? Obriga. E obriga aqueles que talvez não estejam no sistema. Certo? Preste atenção comigo nessa reportagem, porque você vai ver que vai fazer todo o sentido. Tá bom? Vamos lá. Vamos assistir aí esse pedacinho. Essas regras criam um novo tipo de relação de trabalho digital. Você tá vendo? Essas regras criam um novo tipo de relação de trabalho digital. O cacete que cria. O cacete. Se pagar, meu irmão, se pagar, eles vendem até a mãe, literalmente. Porque a alma já venderam pro diabo há muito tempo. Mas vamos lá. Vamos seguindo. Limite de cargo horário e garantia de aposentadoria. Vocês ouviram? Mas vamos continuar. Vamos continuar nesse pau mandado aí. Vamos lá. Olha, e tem urgência constitucional, porque se não pautarem, se não decidirem sobre o projeto de lei, a pauta fica travada até decidirem isso. É prioridade. Porque o negócio é arrecadar. Vamos seguindo. Fica comigo que eu vou te esclarecer a estúdia aqui dessa reportagem de bosta. O Geraldo Pereira aqui com os detalhes justos pra gente. Ô, Geraldo. Sabe o que é o mais engraçado? Que você olha pra essa imagem e fala, nossa, olha quanta legitimidade. Olha, Brasília nos fundos, dois jornalistas renomados. Nossa, isso tem muita verdade. Estão ali pra defender os nossos direitos e falar a verdade pra gente. Olha. Prevê as leis internas do Congresso. Bom dia, Ana Paula. Mas especialmente a você que está sendo conosco no Bom Dia Brasil. O governo tem pressa pra regulamentar a atividade desse voto. Tem pressa. Se tem pressa é porque sabe que não vão manter a mentira por muito tempo. Tem pressa. ...prestas de aplicativo. O projeto de lei foi enviado ao Congresso com a chamada urgência constitucional. É que o presidente da República pede que uma proposição. Senão, toda a pauta de votações fica trancada à espera. Ou seja, o Lula tá lá. Tem que... Olha só. Fazer logo essa povoação dessa merda aí. Bora logo. Eu tenho que foder mais alguém. Tem esse trabalhador aí. Que eu quero arrebentar com eles também. A proposta é resultado de um ano de negociações entre representantes do governo e sindicatos. A proposta, viu, representantes do governo e de sindicatos. Vamos lá. Empresas. ...empresas, né? ...de aplicativos. Então, até aqui, há contos para incluir trabalhadores que fazem entregas de votos ou de visitantes. Então, peraí. Só quem carrega a gente, quem carrega a comida e carrega equipamentos, não estão dentro não, viu? É aplicativo também. É aplicativo para transporte. Mas não entra não. Vocês estão fora. Vocês ainda não estão sub-representados, viu? Sabe que isso aqui vai ter problema no Congresso. Vamos continuar. A Derson era administrador. Há sete anos, passou a dirigir mais de dez horas por dia. Olha só. Ele já disse. O que a gente sabe, gente, é fato. Nenhum motorista de aplicativo dirige menos de sete horas por dia, não, gente. Os caras normalmente vão ali de sete, oito a dez, quinze horas por dia. Muitos. Vamos seguindo. Ele gosta de trabalhar como autônomo, mas se sente inseguro por não ter direito a benefícios presenciais. Opa, opa, opa. Ele é autônomo. Ele é autônomo. Mas, olha só, não fica preocupado porque não tem direito a auxílios previdenciários. Vamos ver o auxílio previdenciário que ela vai falar. Como auxílio saúde. Não existe auxílio saúde, gente. Não existe auxílio saúde, gente. Não existe esse benefício previdenciário, não, gente. Não existe auxílio saúde, não. Talvez ele... Não vou ser injusto aqui também. Talvez eles queriam falar auxílio doença. Ou auxílio... Auxílio doença. Auxílio incapacidade temporária. Mas auxílio saúde. Mentirou, razão. Não sabe nem do que estão falando, gente. Só leram o texto que o governo mandou. Pode mudar de acordo com o que está previsto no projeto que o governo vai mandar. Tudo, de acordo com o que está previsto, o que o Lula fez. O que o Lula fez, o que o Lula negociou, o que o governo fez. Mandou prioridade. Isso tudo pode mudar e vai melhorar para o motorista de aplicativo. O Congresso vai trazer uma segurança previdenciária para o motorista e para a sua família. A proposta prevê que os motoristas vão continuar sendo autônomos. E para ter direito à aposentadoria e outros benefícios do INSS, eles vão recolher 7,5% sobre o salário de contribuição. E as empresas vão recolher o equivalente a 20%. Para, 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 para. Deixa eu já te explicar o negócio aqui. Vou até sair dessa tela para eu te explicar fundamentado, para tu não achar que eu estou de historinha. São segurados, deixa eu aumentar, né? Deixa eu aumentar, deixa eu diminuir esse cabeção aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó, artigo 11 da Lei 8.213. São segurados obrigatórios da Previdência Social. As seguintes pessoas físicas, quem são segurados obrigatórios da Previdência Social? Olha de conta essa redação. 1993, vamos ver quem são? Vamos lá. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Isso é de 99. Como trabalhador avulso, olha aqui, ó. Aí está dizendo, né? Como trabalhador avulso, quem presta... São segurados, tá? Como trabalhador avulso. Quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural, definidos no regulamento. Tem o regulamento, o 348, do NSS. Mas eu fico com a G e com a H. Você não se enquadra aqui, não? Não. Não se enquadra, não? Você não se enquadraria aqui, não? Presta a ser... Olha aí, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, não se enquadra aí, não? Diga pra mim. Então, se eu os puxar saco de merda. Estão não preocupados. Você acha que eles estão preocupados aqui contigo? Não. Sabe por quê? Tá vendo que eles vão recolher lá quando você faz sua corrida? Toda a corrida vão tirar 7,5 de tudo que você ganha do aplicativo. Tá? Além do desconto do percentual lá do aplicativo, da comissão do aplicativo, você ainda vai... Vão descontar mais 7,5. Vão descontar mais 7,5. Só que você sabia que você pode pagar 5% como contribuinte de baixa renda? O nosso amigo aqui, administrador, esse amigo nosso aqui, ó. Ele pode recolher como contribuinte de baixa renda. Ele não precisa pagar os 7,5. Aqui, ó. Ele não precisa pagar esses 7,5. Mas então, Giovanni, entendi. Os caras vão botar em cima de mim, em cima do que eu recebo, mais 7,5 e ainda vão pegar mais 20% da comissão da empresa. É isso mesmo. Então, nesse contexto aqui, quem é o único que tá perdendo? Diga aí, quem é o único que tá perdendo? Você. Até agora não tem nada de bom pra você. Vamos continuar vendo aqui. Vamos ver essa bosta aqui. O texto apresentado ontem teve ainda uma remuneração mínima. Aí eu vou direto pro texto deles ali pra não ganhar strike. Ver se a gente consegue ficar sem strike aqui nesse vídeo. Vamos lá. Olha só. Olha a proposta deles, tá? Vou relatando aqui e vou refutando uma por uma. Jornada de trabalho de 8 diárias. Podendo chegar até 12 horas, meu amigo. Olha só. A galera trabalha nisso daí no básico. Isso é básico. O cara ligou o aplicativo, ele já fala, olha, vou trabalhar 8 horas hoje. Trabalha 8 em 1 e ainda pega um pedacinho no outro. Vamos seguindo. Então isso aqui é chover no molhado. A maioria dos motoristas de aplicativo sabem que levam aquilo ali como uma... Que levam aquilo ali como a sua profissão. Ele já trabalha 8 horas diárias. Ponto. Motorista que cumpriu 8 horas diárias não poderá receber menos de 1.412. Vem cá, INSS. Ou governo federal. Vamos lá. Olha, um McDonald's não paga menos de 1.412. Mas sabe quanto o atendente do McDonald's bota no bolso? 600 reais. Isso aqui é pra boi dormir. Isso aqui... Ah, olha, trabalhou 8 horas diárias. Sim, tu vai receber 1.412. Descontar do INSS. Tá? Vão descontar o INSS, vão descontar a comissão. Vão descontar tudo. Acorda, gente. Que coisa idiota. Ponto 1. Ah, olha aqui. Jornada de trabalho de 8 horas diárias. Podendo chegar a 12. Se houver acordo coletivo. Oh! Ah, você esqueceu que você vai ter que pagar o sindicato? Olha aqui, ó. Olha aí o sindicatozinho aí, ó. Já vai comer. Então, tu tem os 7,5 do INSS. A empresa vai descontar mais 20. E aí vai descontar mais imposto de renda. E ainda tem a boquinha do sindicato, que tu também vai perder. Vamos seguindo. Criação da categoria trabalhador autônomo por plataforma. Pra que que você quer essa categoria? Só pra dizer que existe? Você é motorista, pô. Já existe a categoria de motorista autônomo. E aí? É isso? Uau! Olha só. Um. Só pra criar uma justificativa pra você pagar o sindicato. Dois. Só pra você achar que vai trabalhar 8 horas diárias. E aí você não incluiu. Vem cá. Tem férias remuneradas? Tem folga? Semanal? Não tá dizendo isso? 8 horas diárias, meu amigo. 1.412. No final vão te pagar 600 reais. Tem que descontar tudo. Tem que descontar sindicato. Tem que descontar 7,5 do INSS. E ainda vai descontar tantas coisas outras mais. E aí não estão colocando aqui. Seu pneu quebrou. Seu amortecedor. Sua beleta. Seu farol. Sua multa que você tem que pagar. Seu carro quebrado. Óleo. Combustível. Não tá colocando nada aqui. Tá? Pra você ver como eles não entendem. Pra você ver como eles não entendem a sua realidade. E aí fala pra você. Olha, agora você vai ser respeitado. Vamos criar a criação da categoria trabalhador autônomo plataforma. Pra que que é isso? É só pra criar o sindicato do trabalhador autônomo por plataforma. É isso, pô. Só vão criar esse nome pra criar o sindicato trabalhador autônomo por plataforma. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia. Pra isso, gente. Até agora não te ajudou em merda nenhuma. Vamos seguindo. Mulheres terão direito a direitos previdenciários previstos no auxílio maternidade. Não existe auxílio maternidade não, desgraça. É salário maternidade. E se você já é um segurado nessas categorias aqui, se você recolhe 5% de NSS, você já tem direito. Quer ver? Muitos acham que eu tô de brincadeira, né? Deixa eu te mostrar aqui pra você ver o que eu tô te falando. Contribuinte de baixa renda. Você não ganha muito aqui. Contribuinte de baixa renda. Sim. Contribuinte de baixa renda. Correto? Benefício tá aqui, ó. Tem o código 5%. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu abro o próprio site do governo pra te dar mais legitimidade ainda. Olha lá, ó. 5%. Trabalhador facultativo. Mas você pode pagar aí também os 7,5% também, sem problema nenhum. Se você não se enquadrar no trabalhador de baixa renda. Mas vamos seguir aqui porque eu quero continuar com vocês. Haverá... Olha aí! Olha... Ah não, parei aqui, né? Então auxílio maternidade não existe. É salário maternidade. E nesse caso aqui, quanto é que eles vão te pagar de salário maternidade? Isso aqui. Vai parar nisso daqui. Tá? Não vão pagar tudo que você ganha lá, não. Tá? E aí, olha aí, ó. Auxílio maternidade, não sabem. Não sabem falar... É auxílio saúde e auxílio maternidade. Nunca ouvi falar nisso. Não existe na legislação previdenciária esses benefícios. Mas vamos lá. Tá? O motorista poderá escolher quando trabalhar e não haverá vínculo de exclusividade. Oxe! Mas Maria, você já não pode fazer isso? Escreve aí pra mim. Você não pode fazer isso, não? Vai ter que vir pela lei do governo? Isso daí. Fala aí. Diga pra mim. Motorista poderá escolher quando trabalhar e não haverá vínculo de exclusividade? É... Incheção de linguiça dos infernos. Haverá um sindicato. Pronto. Agora você vai ser defendido. Agora você estará protegido. Tá? Vou te dar um exemplo. CUT, central sindical, sindicatos, associações de defesa dos aposentados. Estamos aqui, ó. Deixa eu te falar, trabalhador de aplicativo. O abono salarial tá atrasado. Você também vai ter direito. Por que que eles não colocaram aqui? Pagamento de abono salarial. Colocaram não. Você tá sendo contratado de pessoa jurídica. Pagamento de abono salarial. Cadê? Ninguém falou disso. Só que falaram que agora você vai pagar um sindicato. Vai criar um sindicato pra te defender. Olha só. O abono salarial de 22 milhões de trabalhadores tá atrasado. Eu procurei sindicatos, centrais sindicais, pra entrar com a ação coletiva, uma ação civil pública, uma ação cobrando o governo federal pra colocar bônus salarial no dia. Sabe quantos nos ajudaram? Nenhum. Olha aí, ó. Mais um sindicato pra mamar na teta. Transparência sobre as regras da viagem? Eu sei que isso aqui é um quebra-pau de vocês aí com os aplicativos. Mas precisa de uma lei. Precisa criar um sindicato. Precisa cobrar 20% de INSS sobre o que você ganha por parte da empresa. Mais 7,5 de você. Mais a contribuição sindical. Só pra dizer que a empresa precisa ser transparente com as regras de ofertas de viagem, o MPF ou até o governo federal poderia oficiar a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, perdão, poderia oficiar para as empresas de aplicativos terem regras mais transparentes de ofertas de viagens. Simples assim. O trabalhador deverá ter remuneração mínima, mais o ganho variável com as corridas. Remuneração mínima. Um salário mínimo. Desde que você faça oito horas semanais. Sete dias na semana. A hora trabalhada deverá ter o valor mínimo de 32 reais. Mas desses 32, eu acho que só oito reais vai pro teu bolso, viu? Só oito reais, viu? Vai merreca. Não vai isso tudo pra teu bolso, não. Porque, pensa comigo. Pensa comigo. Se 32,09 fosse pro seu bolso, vou te mostrar. Se 32,09 vezes oito fosse pro seu bolso, você ia ganhar por oito horas de trabalho, 256,72. Vezes 30, você ia ganhar sete mil. Sete mil reais. Sete mil reais. Deixa eu diminuir aqui pra te mostrar. Sete mil reais. Aí, ó. Por mês. Só que... Qual a grande questão aqui? Desses sete mil reais, só mil quatrocentos e doze. Desses mil quatrocentos e doze, ainda tem mais um desconto. Vai botar seiscentos descontos no bolso. Então, olha só. Vamos supor, hipoteticamente, que você trabalhou oito horas diárias e trabalhou 30 dias no mês. Tá? E no mínimo, se você trabalhou oito horas diárias e 30 dias, você vai ganhar no mínimo mil quatrocentos e doze. Menos mil quatrocentos e doze. Você, aqui, ó. Vai ser dividido entre a empresa e o governo, seis mil e duzentos e oitenta e nove e sessenta. E você, batendo palma pra isso. E você, batendo palma pra isso. Impressionante aí, ó. A imprensa, meu irmão, esquece. É a puxação de saco do governo que tem a dó. E vão ficar, ó. Cercearam nossa autonomia. A reação de motoristas de aplicativo. Motoristas de aplicativo, o que muda? Mudanças do IPL, olha aí. Lula assina projeto! Então, assim, gente. O que eu quero te dizer é o seguinte. Número um. Você não precisa desse projeto de merda pra ser filiado ao INSS. Você, obrigatadamente, se reexerce uma atividade remunerada, você tem que recolher pro INSS. Tá? Você não precisa desse projeto de merda. Número dois. Você... Estão fazendo isso só pra criar categoria de motoristas de aplicativo? Pra criar um sindicato de motoristas de aplicativo? Pra cobrar... É... Contribuição pro sindicato de motoristas de aplicativo? Outra questão. Você trabalha oito horas diárias? Mil quatrocentos e doze. Você não pode ganhar menos que isso. Mas se você trabalha oito horas diárias a trinta e dois e zero alguma coisa, você bota quase oito mil. Fatura quase oito mil reais. Só que sobra pra você, nessa conta deles aqui, mil quatrocentos e doze. Pra você consertar o carro, botar combustível, atender os clientes, comer... E... Cuidar da sua família. E você batendo palmo. O que eu quero te dizer é o seguinte. Que essa regulamentação, ela só ajuda o governo. Ajuda o governo e sindicatos. Ajuda o NSS a recolher 20% lá e mais dinheiro seu. Porque ao invés de recolher, vamos supor, 20% sobre um salário mínimo, que era o que você, como contribuinte individual, teria que recolher. 20% sobre um salário mínimo. Você vai lá, ah, sobre o que eu ganho. Não. Tá, 20% sobre um salário mínimo. 280 reais. Ao invés de ganhar 280 reais por mês de você, ela vai faturar mais 7,5% seu e mais 20% da empresa, vai criar mais um sindicato, vai encher sindicato de piqueteiro, vai pegar o sindicato e usar como base pra manifestação, pra piquete, pra política, pra apoio, pra detração de opositores e pra legitimar e firmar mais ainda os seus poderes, os seus tentáculos. Cabide de emprego, corrupção e o cacete é quatro. Não há, não há intenção nenhuma de dignificar a sua vida. Não nisso. E um detalhe importante. Se você hoje, tá, parar de contribuir pro NSS, tá, parou de contribuir, chegou com 65 anos e não tem condições de se sustentar, o governo federal te paga um BPC LOAS. Tá te prometendo uma aposentadoria de um salário mínimo. Só que pra ter aposentadoria de um salário mínimo, você não precisa nem mais contribuir pro NSS. Se você tiver em condições de miserabilidade, for pobre. Outra coisa, tá falando que você vai contribuir. Mas cadê o abono salarial? Então, motoristas de aplicativo. Eu até convidei aqui o Rafael, do Uber do Chefe, pra uma live. E pra ele, vocês devem fazer essa reivindicação. Abono salarial, pagamento de abono salarial. Até porque as empresas de aplicativo, sim, elas recolhem PIS PASEP, mas você não vai receber abono salarial. E aí? Dorme com esse barulho. Essa live eu fiz de maneira totalmente desvinculada de qualquer interesse. Essa não é minha audiência, mas eu tenho um compromisso cidadão e com a verdade, com a justiça, de te trazer a verdade aqui. De te trazer cidadania. Pra que isso possa dignificar sua vida com conhecimento. E para que você possa lutar efetivamente pelo que vai botar dinheiro no seu bolso. E aí, você vai falar assim, nossa, Giovanni, isso é coisa do Lula. Não, para de querer polarizar. Manda o Lula e o Bolsonaro por quinto dos infernos. Comece a se amar, a se respeitar e a olhar pro seu bolso. Certo? É essa a mensagem que você vai encontrar aqui. Obrigado pela companhia. Um grande abraço. Compartilha isso aqui com o máximo de pessoas que você puder. Tchau, gente. Tchau, gente.